Eu queria te perguntar uma coisa também, por exemplo, você fala muito dos livros, dos grandes clássicos e o Brasil notoriamente é um país que não tem o hábito da leitura, é óbvio tem que ir retomando aos poucos, é uma coisa que tem que ser retomada, porém o brasileiro é um dos maiores produtores e consumidores de podcast, por exemplo, agora a gente está de fato fazendo isso, provando a tese. E qual que é a importância do conhecimento falado, da conversa, que você acredita na formação e também os jovens hoje, que antigamente assistiam muito desenho animado ali no intervalo da Xuxa, como foi a minha geração, e hoje estão todos assistindo os youtubers, ao mesmo tempo as crianças já querem, tendo convívio direto com o smartphone, já estão aprendendo a gravar vídeos. E eu acho que tem uma parte muito interessante na educação, porque você ao virar criador de conteúdo, você também aprende a virar um vendedor, você aprende a lidar com a rejeição, você aprende a lidar com essa coisa de o que funciona e o que não funciona, e é uma coisa também ligada às soft skills ali do convívio social, então como é que você vê a importância do conhecimento falado, conversado? Sim, então vamos lá. Uma primeira coisa, o conhecimento falado, ele vai ter um papel importante, ele é gigante hoje e não vai embora, mas ele também não substitui o livro físico, as crianças precisam ler o livro e geral, os adultos também, todo mundo precisa ter o horário do livro, então eu acho que tem que se separar as coisas. Ah, não estou lendo o livro, mas estou vendo o podcast, não é um substituto válido. Então você pode consumir podcast, se eu consumo muito, especialmente de viagem, né? Então, por exemplo, pegar um avião, aí vai embora, aí eu faço download de X podcast, vou ouvir horas de conteúdo. Audiolivro, audiolivro você gosta? Audiolivro eu acho maravilhoso também, acho muito legal, muito prático. É uma coisa que não funcionou bem no Brasil, né? Não pegou. Agora já está pegando bem mais, bem mais, é porque ela... Eu gravei nos anos o quê? 90? Um do Augusto Cury, né? Nossa, foi pioneira total. Eu gravei um outro também, que eu me esqueci agora qual. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa e recomenda. São os melhores ingredientes, várias formas autorais. Alta qualidade, com muitos selos, magnésio, ultra vision, para melhorar a sua visão, colágeno, que todo mundo a partir dos 20 anos precisa. Gluta master, para imunidade, saúde do intestino. Omega 3, fundamental. DK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio, vitamina D3 também, para a saúde. O glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando que a recorde vai estar na tela aqui, para você conhecer mais. Mais 5% de desconto com o cupom Leda 5. Ou Duda 5. E o link está na descrição. Valeu. Mas houve um momento que a gente tentou lançar o audiobook no Brasil. Sim, e não pegou tanto. Eu participei desse início. É, então... Não pegou, mas se você diz que está pegando agora, é bom. Eu acho o audiobook também, novamente, complementar ao livro físico. Eu não acho que substitui... Eu acho que nada substitui o livro físico. Eu acho que nada substitui o livro físico também. Eu preciso ler todo dia, pelo menos um pouquinho. É importantíssimo. Antes de dormir, eu faço isso rigorosamente. Mas eu acho que o audiobook é um complemento muito bom. E eu acho que o podcast também é uma forma de difusão de conteúdo fantástica. Agora, tem que tomar cuidado quando a gente fala das crianças e das pessoas em geral. Em primeiro lugar, criança não tem que estar ficando sendo exposta a telas. Não tem que estar lá o dia inteiro. Eu não sou... Não é que eu demonizo completamente. Eu, por exemplo, passo para as meninas desenhos antigos. Desenhos da época quando eu era criança. Babar, Tintin. Elas assistem coisas da velhíssima guarda. Raide. Tintin. Não passo as coisas da nova geração, que eu acho que é tudo meio... Sinceramente, meio maluco. Tudo explode para todo lado e deixa a criança ansiosa. Então, eu pego conteúdo velho. As crianças nem sabem como são os modernos. Estou feliz com isso. Mas o que você faz? Você é baixo? É baixo. Tem na internet. Hoje em dia tem disponível vários lugares. Achar, restringir o conteúdo. Consegue restringir. E é controlado. Final de semana, elas assistem um pouco de TV. Está ótimo. Funciona super bem. Durante a semana zero, que não tem tempo também. Tem que estudar, fazer um monte de coisa. Dar celular para as crianças. Deus me livre. Para mim, o bom e velho celular, depois dos 15, continua valendo como ótimo. Não acho que tem que ficar jogando as crianças nas telas. Não é acho. Tem estudos variados. O Jonathan Haidt fez estudos de problema psicológico, falta de atenção, ansiedade. Tudo associado à exposição a telas. Então, enfim. O Jonathan Haidt é esse pesquisador lá. Acho que é de Harvard, se não me engano. Eu vi uma palestra dele em um evento do Jordan Peterson. Eu estive em um evento do Jordan Peterson para líderes lá em Londres. E é um encontro, sei lá, de milhares de líderes do mundo todo. Me chamaram lá. Uns colombianos. Quem me chamou foram uns colombianos que me assistiam. Falaram, tem que estar o Guilherme lá. Eles foram chamados. Eles falaram, o Guilherme tem que estar também. Eu não sei nem como eles... Um abraço para o pessoal da Colômbia. Não sei como me assiste. Tem tantos americanos que me assistem. Aí é a coisa mais louca que eu descobri. Eles botam no tradutor simultâneo e vão embora. Mas, enfim. Então, eu fui lá nesse evento do Jordan Peterson. E o Jonathan Haidt palestrou. Ele fala duas coisas interessantes. Ele fala que quanto mais a direita e quanto mais religioso, menor a propensão da pessoa de ter problemas psicológicos graves. E é engraçado isso, porque ele não era um cara da direita. Ele falou isso. Ele só fez o estudo e falou, gente, esse é o resultado. Quanto mais a esquerda, quanto mais ateu, maior a chance de ter problemas psicológicos graves. Então, ele fez uma... Ele mostrou, inclusive, uma tabela disso. E ele falou, mas um fator preditivo tão forte quanto esse é telas. Exposição a telas e problemas psicológicos estão 100% associados. Então, no ponto de vista da criança, tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, quando se fala de conteúdo digital, é um planeta de coisas. E aí tem um discernimento do que é bom. O que é bom na internet? O que tem conteúdo de verdade. Seja conteúdo cultural, intelectual, história, discussões. Coisas que agregam para a vida cultural. O que eu acho que não faz bem na internet? Botar o menino lá, ele assiste o... Gameplay, entendeu? Ele assiste o cara jogando videogame. Porque não é ele jogando. É um cara jogando videogame por ele, a pior coisa possível. Por seis horas, se você olhar, zero conteúdo, zero agregado. Pura besterol completa e tal. Uma coisa que eu acho assustadora é a quantidade de vídeo que não tem menor história, sabe? Não tem estrutura, não tem início, meio e fim. Não tem estrutura, não tem nada. Não tem a jornada do herói, não tem o conflito, não tem uma solução de problema. É só um vídeo pelo vídeo. Então, assim, o que acontece aqui é o seguinte. Expor a pessoa no conteúdo porcaria da internet, no algoritmo, no vídeo do TikTok inútil que fica entrando 15 segundos, attention span de 10 segundos pipocando um para o lado do outro é nocivo. Então, acho que tem que se triar o que é conteúdo, quais são canais bons que produzem conteúdos que não são. E aí, mesmo esse que se produzir conteúdo, se o cara procurar, poxa, esses podcasts mais profundos, essas coisas, isso está levando conhecimento para a cultura brasileira de uma maneira sem precedentes. As pessoas estão discutindo temas muito mais elevados do que elas imaginavam nas rodas de conversa. Isso nos últimos anos. Todo mundo que é envolvido com esse cenário de podcast que eu estou conversando está mencionando esse fato. Falando, olha, agora tem gente que... Você acha que a pandemia ajudou as pessoas a perceberem? Demais, eu acho que a pandemia, paradoxalmente, foi um momento que muita gente despertou, na verdade. Primeiro porque as pessoas, acho que ali, as pessoas despertaram para o tema do... Foram obrigadas a parar um pouco para pensar também. Foram obrigadas a parar para pensar. E ali teve um tema, primeiro, elas perceberam os perigos do poder, ou a extensão do poder na sociedade, porque ficou tão... Porque globalmente, galera, todo mundo agora vai ficar trancado, o globo inteiro, tipo, o planeta, as pessoas viram e ficam, caramba, tem um sistema político muito mais forte do que eu imaginava. Primeira coisa óbvia para as pessoas. Segunda coisa que elas perceberam ali na época foi, caramba, eu tenho uma família, eu tenho uma... Eu estou vivo, eu tenho um... Eu tenho uma série de coisas, eu preciso descobrir o que está acontecendo e tal. Então, aquela ideia de eu vou ficar em casa... Teve gente que descobriu a própria casa. Descobriu a própria casa. Aquela ideia do tipo, eu vou ficar... Ah, vou viver numa férias perpétua, o que eu mais queria é ficar em casa. Passou três meses, já não aguentava mais, já estava assim, cara, na verdade. Então, eu fiz algumas pessoas olharem para si. Teve gente que se converteu o cristianismo na pandemia. É um número grande de pessoas, porque o cara olhou e falou, cara, agora eu preciso olhar para a minha alma, entendeu? O que eu estou fazendo, estou travado aqui. As pessoas pensaram na morte também, que é um tema que importa. Que puxa a fé, né? Começaram a produzir conteúdo de uma maneira sem precedentes. Então, isso foi bom. Nesse sentido, o efeito, claro, tem uma desgraça e daí tem um efeito tabela da desgraça. Isso acontece sempre, na verdade. Você vê que as guerras, com as outras dificuldades, forjam pessoas que sobrevivem às guerras. São pessoas de um nível de força inimaginável, imagina. A pessoa passa por uma tragédia e tal. Então, teve isso. Eu acho que a produção de conteúdo vai ter efeitos bons, mas ela vai ter efeitos bons para quem souber triar, para quem souber selecionar. Para os outros, ela, infelizmente, vai atrapalhar mais do que ajudar como tudo na vida. A inteligência artificial vai ajudar? Depende. Quem souber usar bem, vai ajudar um monte. Quem não souber usar, vai piorar com a inteligência artificial. Vai ser tudo na vida. A sensação que eu estou tendo, eu queria saber a tua, é que parece que com todas essas ferramentas tecnológicas, agora a inteligência artificial chegando, acelerando tudo de uma forma exponencial, absurda, é que parece que vão ter duas castas de pessoas. Vai aumentar o abismo. Igual você estava falando do filho do meio. Então, eu acho que vai ter as pessoas que são blindadas e conseguem se manter máximos e vai ter a galera ali que vai ficar consumindo na onda do Enzo, seria assim. Sim, a minha previsão da sociedade atual é que o meio, em geral, vai se dissolver e as pessoas vão se dividir cada vez mais, tanto ideologicamente quanto em termos de potencial humano. Eu não acho que vai voltar, as pessoas vão voltar a um centrismo e tal, isso não vai acontecer tão cedo, até ter conflitos maiores, então acho que esse gap vai aumentar ideológico muito mais. Acho que a gente está vendo só o começo dele em muitos aspectos, por mil motivos eu acho isso, mas um deles é a própria internet, porque as pessoas... E também o outro motivo é, porque tem ideias que são muito incompatíveis com outras, políticas, então, por exemplo, você tem uma parte da sociedade que fala, casamento não existe, tem uma parte da sociedade que fala, não precisa casar e ter filho, não são ideias, elas não têm um... é um ou outro, sabe? Elas são cada vez mais incompatíveis, porque você conseguia achar um meio termo quando as posições das pessoas eram... a divergência é menor, mas você não vai achar um meio termo de posições que são radicalmente diferentes, que são sim ou não. Então, esse é um motivo. Segundo motivo, em termos de habilidade, como a oferta vai ser muito grande, isso vai depender demais das pessoas, da agência pessoal, das pessoas, da capacidade da pessoa de tomar à frente, o gap de habilidades vai ser gigante. Na geração mais nova você já vê isso, na geração Z. Então, na geração Z, a grande maioria das pessoas da geração Z, que é a geração que nasceu a partir ali de 98, não consegue trabalhar. O resultado disso, se você não consegue trabalhar, 72% das pessoas da geração Z falam dos jovens, dos super jovens, a geração logo depois da minha, 72% falam que se o meu chefe mandar em mim, eu não quero obedecer, porque vai ser autoritário, não vou trabalhar. Então, assim, o que vai acontecer? O cara que estudar, que fizer a coisa, vai voar num nível inimaginável, porque a competição vai ter um menino perdido o dia inteiro no TikTok, sem trabalhar. Então, o destaque do outro cara vai ser muito grande. Então, acho que a gente vai entrar numa era que o gap de skill vai ser cada vez maior, geração a geração. Na geração boomer, o gap era um pouco mais equilibrado, as pessoas tinham padrões de vida mais parecidos, a disparidade era menor. O boomer é a sua, né? É. É, 70 anos, por aí. Por aí, depois, pessoas que nasceu depois da guerra. A geração X, um pouco maior, na minha já é muito grande o contraste. Eu já olho, assim, a minha geração é desesperador, porque, assim, eu olho... Desesperador é a realidade dela também, tem coisa que é o fato, né? Fato é o fato. Mas, assim, olhando meus colegas, do meu meio social, ou o pessoal ficou muito bem-sucedido ou ficou muito mal-sucedido. É a tendência padrão da minha geração. Eu não vi muitas pessoas no meio termo. Mano, tem uns amigos que voaram e tem um monte de amigos que não foram pra canta nenhum e ficou mesmo... E diferenças de hábitos, assim, brutais, brutais. Por exemplo, teve um colega de escola que ele mandou mensagem no meu canal, falou, Guilherme, ele tava perdido, viciado em prostituição, drogas, o que for. Queria agradecer demais o seu canal e tal, porque não tá conseguindo trabalhar, tá perdido nisso, você me ajudou e tal. Então, assim, e fico muito feliz com a mensagem. Mas, é isso, vocês tão vendo que o gap foi ficando muito grande. E acho que na próxima isso é maior. Então, acho que isso é uma realidade do próximo ou futuro. A questão da tecnologia também. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa que está no YouTube, Leda Nagri, esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações, tá imperdível. Vale a pena conferir. Com certeza. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.